Yeah Neuro MC Solitário Ekel Antoni C Na jornada de vida, muito encaminho, atrai-se o erro Melhor sensação é ser sombra de erro Que tem riqueza para nós, de pecada nos herdeiro Tá dentro a redimir com vida inteira, em desespero Não tenho dúvidas, que sou meu próprio, impor e esclarece Autor de minha vida, onde ainda faz e acontece Autor de problemas que ainda apoia, tá desvanece Sem enganança de diabo Deus, não sei nem quem merece E é bom, bom, é que ele é, bom e bom lembra Boa vida em solitária, eu tenho que cumprir o bom som Se você está dentro de chuva, ninguém canta muito, é bom Preocupa com a boa vida, Deus está hoje, é bom Usa calçado, douta alguém, melhor anda descalço Já passam os problemas no meio de minhas percanço Força e ambição, que ele é, que te dão abraço Michel, se te palita, luta para acabar fracasso Não tenho dúvidas, que sou meu próprio, impor e esclarece Não tenho dúvidas, se vida te dão, que ele que merece Respostas com calma, um dia também aparece Destino te programa aquilo que te acontece Não tenho dúvidas, que sou meu próprio, impor e esclarece Não tenho dúvidas, se vida te dão, que ele que merece Respostas com calma, um dia também aparece Destino te programa aquilo que te acontece E se força que entende, te baseia na força de alguém Carma está bem, para masco, imagina-me estar além Para quem é que for real, que te custa praticar bem É um puro bem-estar e não para aquilo que convém Solitário, se quem me gosta, sinta crê com a minha Fura e cozinha, caminho cima, uma agulha e uma linha Passa para o próximo stage e para aquilo que está vizinha Para morrer, então considera ser mineiro, minha mina Que é nada mais orgulhoso e gratificante Minhas próprias sucessos, ser próprio e traficante Embora para fakes de ser um aliciante Esta crê crucificando, católicos não praticantes Caminha sem põe corno na minha própria pessoa Desvia de latas e ratos dentro de Lisboa Um referência, um impressão digital Mante fiel a mim próprio, pôr de creme, é natural Pôr pessoa é um cria, foca só na cuida-lhe Dele o mente saudável, se quem na mal retira-lhe Agrada crítico nem Deus, quem na cruz catiga-lhe Críticos que têm prazer, nem cordão umbilical Solitário sempre foi, um homem mais feliz Apesar de tudo passe, continua aprendiz Escreve uma história permanente, apesar de ser cogis Sem julgado na boca, mundo, sem vida, que tenho juiz Não tenho dúvidas, que sou me próprio, impor e esclareço Não tenho dúvidas, se vida te dá um, que ele que merece Respostas com calma, um dia também apareci Destino da programa, que ele que não acontece Não tenho dúvidas, que sou me próprio, impor e esclareço Não tenho dúvidas, se vida te dá um, que ele que merece Respostas com calma, um dia também apareci Destino da programa, que ele que não acontece Não tenho dúvidas, que sou me próprio, impor e esclareço Não tenho dúvidas, que sou me próprio, impor e esclareço Não tenho dúvidas, se vida te dá um, que ele que merece Respostas com calma, um dia também aparece Destino da programa, que ele que não acontece E que ele Destino o teu programa Aquilo que te aconteça Introduz a mensagem Ok? Faz o teu próprio caminhada Yeah Peace